Mais uma aula dos nossos papis incríveis do tacho da pepá, hoje eu vou ensinar a fazer essas florzinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, porque na internet já tem um monte de gente que ensinou, não é criação minha, mas eu vou ensinar pra vocês como é que faz, porque é super rapidinho, super bonitinho e é a flor do cacto de tecido que a gente já mostrou num outro vídeo aqui no YouTube, então é rapidinho de fazer, vamos lá, você vai precisar de sete círculos, o tamanho da sua flor vai depender do tamanho do círculo que você fizer, sete, porque são seis pétalas e a base da flor, pra fazer a flor você vai pegar um círculo, vai dobrar ao meio, vai dobrar de novo, vai colocar um pingo de cola quente, ó, fez a pétalazinha, E aí você vai colar nessa base aqui, uma ao lado da outra Dobrou, pingo de cola, dobrou, pingo de cola, colou Mesma coisa em todas as pétalas São seis pétalas pra cada florzinha Essa florzinha, ela fica bonita pra você colocar numa guilanda, assim, de nascimento, você coloca na guilanda, coloca o nome da criança Fica bem delicada, bem bonita, eu acho que fica bem bonita mesmo Você acha que fica bonita, Virginia? Fica, tá bem, se eu acho, Virginia, acho, eu não acho Você também acha, aí do lado, escreve aí nos comentários se você acha que fica bonita Então a Virginia vai adiantar esse pedacinho aqui, porque eu não fiz, devia ter feito A gente pode colocar um pouquinho sobre a porta, tá vendo? E aí você coloca Pontinha de cola Colou, fechou O miolo Da flor Eu uso o botão forrado, ó Você escolhe lá no botãozinho forrado Não precisa ser um botão, pode ser um botão comprado também, ó Você coloca no miolo Um botão forrado, um botão comum, ó Você que escolhe Quanto mais colorido, mais bonito fica, ó Que nem essas daqui Que contrastou Quanto mais colorido, mais bonito fica Então eu vou colocar essa vermelha aqui Que já tem um pouco de cola e de outros trabalhos Porque eu sou dessas Eu enjoo de um trabalho, aí eu pego e tiro a flor Tiro o que era, que eu acho legal E eu uso Então fica assim, ó Tá vendo? O tamanho da flor vai depender Vai depender do tamanho da sua pétala Do seu círculo que você cortar Essa daqui eu fiz pequenininha porque eu queria uma forma enorme Essa daqui ficou bem grandona Ficou ajudando Parece uma bebida, não parece? Não é? Então se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Se inscreve Você vai gostar Tchau